o Cássio Soares, o deputado Zé Reis e o deputado Elita Arquim, compondo o coro. A presidência, nos termos do parágrafo 1º do artigo 132 do Regimento Interno, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, considera aprovada e solicita sua subscrição. Esta reunião se destina a precisar da matéria constante da pauta e a receber e discutir votações e proposições da comissão. Nós vamos suspender a reunião por alguns minutos para entendimentos. Estão suspensos o trabalho. Do plenário, projeto de lei nº 1.155, 2015, para primeiro turno, dispõe sobre a prestação de serviço fretado de transporte rodoviário intermunicipal e metropolitano de pessoas. O autor é o deputado Alencar da Silveira Júnior, o relator é o deputado Elita Arquim, e esse que vos fala. E nós vamos, então, determinar a distribuição em avulso do parecer. Então, nós vamos distribuir em avulso do parecer. E indago os senhores deputados. Tem mais alguma coisa? Aqui. Cadê o requerimento? Está aqui. Está aqui. Se você quer só receber, se você já vai votar aqui. Passa-se a terceira fase da ordem do dia, que compreende o recebimento, a discussão e a votação de proposição da comissão. Sobre a mesa, requerimento de comissão nº 9.605, para 2021. Senhor presidente, o deputado que subscreve requer a vossa excelência nos termos do artigo 103, inciso 3, alineado ao regimento interno. Seja encaminhada à Secretaria do Estado de Fazenda, pedido de providências para que a Secretaria atue para proceder com a revisão dos convênios de ICMS 16 de 22 de abril de 2015. Então, é o seguinte requerimento. Ele solicita que seja encaminhada à Secretaria do Estado da Fazenda, pedido de providências para que a Secretaria atue para proceder com a revisão do convênio ICMS 16, o número 16 do ICMS, na data de 22 de abril de 2015, com o intuito de majorar a concessão da isenção relativa ao ICMS, na aquisição de automóveis por pessoas com deficiência incidente na Lei nº 14.183, de 14 de julho de 2021. Nós vamos colocar em votação simbólica. Os deputados que discordem do conteúdo da solicitação do deputado Fernando Pacheco, se manifestem pelo microfone, aqueles que não concordam com esse requerimento, se manifestem pelo microfone. Não havendo quem se manifeste, está aprovado por unanimidade o requerimento do deputado Fernando Pacheco. E eu indago... Pela ordem, presidente. Deputados, tem mais alguma coisa? Se alguém quer fazer uso da palavra. Gostaria, presidente. Ulisses Gomes. Presidente Eli, deputados, José Reis, caro amigo, deputado Cássio. Presidente, eu queria aproveitar mais essa reunião da nossa Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária, retomando esse semestre, pedi a vossa excelência se a comissão já teve informações com relação à retomada e à conclusão do Assembleia Fiscaliza, que no último dia 2 de julho, há mais de um mês, foi encerrado, porque naquele momento o governo se negou a dar uma informação fundamental. Informação essa que vossa excelência, através de requerimento posterior aprovado nessa comissão, solicitou do governo o saldo bancário do que o governo tem na conta de suas receitas. Lembro, o dia foi dia 2 de julho. Naquele dia, nós questionávamos o governo pelas contas previstas na transparência, no SAI da transparência, que, inclusive, eu indaguei aqui o secretário da Fazenda sobre esta informação, se eu poderia usar aquela publicação, tanto, obviamente, do Tribunal de Contas, quanto do SAI da transparência, como referência de arrecadações e despesas, e o próprio secretário, obviamente, afirmou que sim. E nós questionamos, presidente. Vossa excelência muito bem lembra, e eu quero mais uma vez parabenizar a postura e agradecer a firmeia de vossa excelência por ajudar nesse processo, obviamente, cumprindo com a obrigação de cada mandatário aqui de a gente ter a informação, a Assembleia e esta comissão têm o dever de ter essa ação de cobrança. Então, eu estou aqui estendendo para relembrar um pouco daquele ato da Assembleia Fiscaliza, onde o governo se negou a dar essa informação. E, obviamente, a sessão da Assembleia Fiscaliza se encerrou por não ter essa informação fundamental. O saldo bancário, que, no dia 2 de julho, era, segundo publicado, algo em torno de 8 bilhões e 300 milhões de reais. Eu até questionei o secretário se era algo em torno de 10 bilhões. Ele disse que não sabia. E era uma informação que eu tenho certeza que o governo, que se disse tão eficiente, ele poderia ter a qualquer momento. Era só ligar para o seu subsecretário, para os seus técnicos, que ele saberia dizer qual o saldo bancário das contas, das três contas, do Banco do Brasil, da Caixa Econômica Federal e do Itaú. E disse mais, presidente, tanto naquele dia quanto depois no plenário, que o governo estava se negando não só a dar informação, mas que ele iria, com certeza, para se esconder disso, para não dar essa informação, ele ia regularizar o salário dos servidores. Isso aconteceu 20 dias depois, o governo anunciou e esse mês está regularizando. Que ele iria, provavelmente, eu até falei no plenário que eu não queria ser nenhuma mãe de nada e prever, mas o governo, a gente sabia que ele iria se negar a dar essa informação, ele ia começar a gastar esse dinheiro que ele está guardando há tanto tempo, as custas dos servidores, as custas da saúde, que ele não investiu, as custas do impacto de tantas vidas perdidas em Minas Gerais com relação à pandemia, que o Estado guardou dinheiro daquilo que recebeu da pandemia do governo federal, os três bilhões que ele recebeu a título de compensação, ele gastou só um bilhão. Tudo isso deu uma economia de mais de oito bilhões de reais, o governo ainda tem em caixa. E o que ele está fazendo? Ele está tirando a pressão, primeiro, dos servidores, que dentro do seu direito legítimo de receber em dia, já poderia receber há muito tempo, ele está anunciando, então ele está gastando parte desse dinheiro. Ele está anunciando o pagamento das férias-prêmios, exatamente para diminuir esse saldo bancário. Ele está anunciando a previsão de pagamento de 6,3 bilhões que ele deve, o governo atual, o governo Zema, deve mais de cerca de 70% da dívida da saúde, e hoje é deste governo do ano 2019 e 2020. Ele fica falando que é de governo passado uma parte, mas ele não assume a dívida dele. O que ele vai fazer agora? Ele vai pagar o que está empenhado 2019, 2020, sabe para quê? Para não dizer o saldo bancário. Então, por fim, deputado presidente, eu queria pedir a vossa excelência uma resposta, ou então que a gente programe isso, quando vamos retomar o Assembleia Fiscaliza. Primeiro, porque é legítimo que se encerre o processo. Nós temos que terminar de ouvir o secretário da Fazenda, nós temos que ouvir a secretária de Planejamento e temos que ouvir o secretário de governo. Então, a Assembleia Fiscaliza não se encerrou. Agora, mais do que isso, nós queremos a resposta de qual é o saldo bancário atual e o saldo bancário do dia 2, quando foi questionado. Porque é natural que se o governo hoje apresentar, ele começou a gastar esse dinheiro. Então, ele não quer dizer quanto que ele tinha de saldo, porque ele se escondeu atrás dessa falta total de transparência para dizer para a população de Minas que ele não podia regularizar. E é uma falácia, é uma mentira. E a gente quer, não só tornar público isso, mas, obviamente, acompanhar claramente aquilo que o governo tem em caixa e o que pode e o que deve e o que deve fazer, então, com esse dinheiro. Então, presidente, resumidamente, depois de me estender, eu queria saber de vossa excelência se há alguma previsão da retomada do Assembleia Fiscaliza e também da resposta do governo do Estado no tocante ao saldo bancário questionado no último dia 2 de julho, quando encerramos, quando paralisou o Assembleia Fiscaliza e também do requerimento de vossa excelência. Então, pela ordem, é exatamente um questionamento à vossa excelência desses encaminhamentos do Assembleia Fiscaliza do saldo bancário. Eu acho que é muito pertinente a sua preocupação, a minha também, como presidente, todos nós aqui, que esse requerimento foi aprovado, mas eu vou averiguar quem recebeu esse requerimento, onde está o requerimento, porque nós estamos retornando agora praticamente, então, eu fico de te dar a resposta na próxima reunião ou até informalmente depois. Acho pertinente. O governo está fugindo a uma obrigação, a um dever, dever de informar, e nós vamos usar todos os meios, vamos dizer assim, dentro do regimento interno, da legalidade, de conseguir esse saldo. Então, pode confiar que nós vamos trabalhar nesse sentido. Eu não posso afirmar nada agora, com relação... Mas vamos cobrar também a continuidade do Assembleia Fiscaliza e, quem sabe, até cobrar de novo dele aqui, tentar marcar essa reunião. Obrigado, presidente. Não aguarde. Pois não. Eu indago, senhor deputado, se alguém quer fazer uso da palavra, alguma, vamos dizer assim, algum comentário. Não havendo cumprido a finalidade da reunião, agradeço a presença de todos, determino a lavatura da ata e encerramos nossos trabalhos por hoje. Obrigado. Obrigado. Obrigado.